Olá a todos e bem-vindos a este novo vídeo. Na última década, o UAV se consolidou como uma tecnologia de ponta que está sendo adaptada ao grande público, assim como foram os computadores, telefones, celulares e a internet em vários períodos do século XX. O UAV é um grande sucesso, que continua a encantar os que buscam entretenimento, bem como cientistas, militares e profissionais de serviço. E o hype não está diminuindo. Frequentemente usado como uma câmera voadora, o UAV acaba capturando curiosidades que poderíamos jurar vir de um filme de terror ou de ficção científica. Como você deve ter entendido, coletamos para você 16 coisas estranhas imortalizadas por drones. Vamos começar. A Floresta Canock Chase, localizada na região de English West Midlands, não é particularmente conhecida por turistas e outros mochileiros. E ainda assim, sua história é assustadora. No século XIX, essa floresta foi palco de uma série de mortes infantis após uma terrível epidemia de difiteria. Depois do fragelo natural, a insanidade de um homem, Raymond Morris, um assassino em série, estupra e mata friamente Christine Ann Darby, então com 7 anos, em meados dos anos 1960. Em um registro completamente diferente, um drone documentou a estranha aparição de uma senhora entre as árvores por alguns segundos. Admita que há motivo para a ansiedade quando tomamos conhecimento do passado recente do lugar. Em Huntsville, Alabama, um jovem voou seu drone sobre um campo de milho. A descoberta que ele fez ali poderia muito bem ter servido como uma sinopse para um filme de terror dos anos 1990. Um palhaço solitário estava parado no meio das plantações. Ele usava uma grande peruca laranja e ficou parado no meio do campo, imóvel e congelado. Parecia um espantalho, como costuma acontecer. Mas o negócio é o seguinte. Depois de encarar o drone por alguns segundos, o palhaço correu para as profundezas da floresta. Sim, não estamos imunes a uma piada de mau gosto, mas é preciso admitir que o clichê do palhaço malvado ainda tem pouco efeito. Para atingir alguma altura, este velho empoleirado em uma turbina eólica de 60 metros mostrou imaginação. Felizmente, havia um drone para capturar essa sequência incrível. Vemos um velho tomando banho de sol em cima de uma turbina eólica, lá no alto. Bom estado físico, um certo sentido de imaginação e uma boa dose de ousadia. Podemos dizer que este homem mereceu a vista panorâmica da região. Aqui estão as imagens de um abismo dentro do Museu Nacional Corvette, em Kentucky. Podemos acreditar que o dano foi causado por um terremoto, mas não é. Uma laje apenas desabou, abrindo uma cratera que engoliu oito Chevrolet Corvettes. Simples assim. Felizmente, esses carros de colecionador de prestígio foram recuperados e consertados antes de retornar ao seu lugar no museu. O local permaneceu aberto durante os trabalhos de restauração para o deleite dos fãs de carros antigos. Um pequeno bus que nossos amigos americanos têm em segredo. Você sabe como é o interior de um vulcão ativo? As imagens que você vê são extremamente raras, e é aí que você pode ver todo o potencial das câmeras drones. Para conseguir essa incrível sequência, tivemos que voar um drone sobre um vulcão em Vanuatu, em meio a lava e gases tóxicos, um ambiente que ninguém poupa. Além disso, até mesmo os drones sucumbiram a este inferno na Terra. No entanto, as imagens podem ser recuperadas. Além disso, para nos surpreender, eles permitirão que vulcanologistas e outros exploradores desvendem um pouco mais os mistérios da erupção vulcânica. Um criminoso em fuga há 17 anos foi preso graças a um drone. Song Jian, um fugitivo chinês acusado de tráfico de pessoas, encontrou refúgio em uma caverna por cerca de 10 anos depois que conseguiu escapar da prisão. Depois de receber um pacote de novas pistas sobre seu esconderijo, a polícia chinesa lançou uma busca pelo criminoso de 63 anos em uma vasta região montanhosa, uma configuração na qual o drone se destaca. Na verdade, é graças a essas pequenas joias da tecnologia que a polícia vai localizar o criminoso que deixou o lixo de forma imprudente em sua caverna. Tudo nessa história é fora do comum, até a prisão. Na verdade, a polícia chinesa teve dificuldade em se comunicar com um fugitivo, que obviamente perdera todas as habilidades sociais, exibindo um comportamento selvagem. Este fazendeiro armado não tem tempo a perder. Depois de ver o drone se aventurar em sua propriedade, ele rapidamente sacou seu rifle e atirou no avião a queima-roupa, com um tiro hábil e com postura incomum. Obviamente, esta não é a primeira vez que você recebe um visitante indesejado, barulhento e intrusivo. Agora vamos para a Geórgia, no coração do intrigante Vale Ketkura, cuja história é transmitida por mitos e lendas, transmitidos por uma tradição oral perpetuada. Mas o vale é mais conhecido por abrigar um enorme monólito de 40 metros de altura, no topo do qual está uma igreja e uma cripta. As imagens que você vê foram tiradas por um drone. Nunca este edifício foi filmado de forma tão brilhante. Inscrições georgianas que datam de oito séculos foram descobertas lá. Nesta região piedosa, esta rocha é percebida como um símbolo da verdadeira cruz que encarna o pilar da vida. Na cidade australiana de Parkes, uma gigantesca parede de poeira foi observada e então filmada graças a um drone. A vista aérea deste fenômeno nos permite medir sua magnitude aterrorizante, revelando um verdadeiro cenário apocalíptico que não surpreende os habitantes da cidade, infelizmente acostumados com o clima. Na verdade, incêndios, tempestades, tempestades de granizo e ventos destrutivos são comuns em certas áreas do país. O estado de Nova Gales, especialmente em sua parte sul, sofreu uma seca extrema naquele ano. A tempestade que você vê foi causada por ventos quentes que carregaram quantidades astronômicas de poeira. Quem testemunhou um fenômeno fala em escuridão total no meio do dia. Cientistas australianos usaram um drone para capturar essas imagens maravilhosas, mostrando vários milhares de tartarugas marinhas na ilha de Heine. Os cientistas foram pegos de surpresa, porque pensaram que as tartarugas eram metade do número. No total, eles contaram nada menos que 60 mil tartarugas fêmeas, que acabaram de portar seus ovos nesta ilha paradisíaca de 32 hectares, lar da maior população de criaturas marinhas. Essas imagens de drones mostram dois contrabandistas mexicanos fugindo, no que parece uma cidade sombria. Não há indicação que os dois fugitivos viram um drone que foi lançado atrás deles. Eles descem correndo uma encosta, param por um momento e voltam em menos tempo do que leva para contar. É preciso dizer que viram um oficial do exército mexicano. Ele, então, começa a persegui-los, mas era sem um cúmplice que esperava os fugitivos no carro. É bem sabido, quando se trata de brincar do mal, os chimpanzés são os reis do reino animal. Julgue por si mesmo. Este chimpanzé destrói um zangão que o irrita com um simples graveto, arrancando-o das folhas e um pouco de determinação. Tuche, um chimpanzé brincalhão que vive em um zoológico holandês, não gosta muito de câmeras. O macaco não hesita em mirar no objeto voador com um galho comprido. Sem esforço, ele faz o drone rolar na grama, antes de se aproximar para estudar o dispositivo. Claro, estamos satisfeitos com um close-up sublime do nariz do macaco em plena exploração. Os drones são versáteis e tudo depende das intenções do piloto. E o mínimo que podemos dizer é que o comandante deste drone não é um símbolo de elegância e bom gosto. Sim, é uma mulher semi-nua tomando banho de sol no telhado de um prédio que está sendo filmado. O alvo deste drone, Voyeur, logo descobre o parque de diversões. Ele rapidamente se enrolou em uma toalha antes de afastar um intruso com uma vassoura. Sem dúvida, esta é a ilustração mais reveladora dos efeitos perversos. E é o caso, por assim dizer, da democratização dos drones entre os indivíduos. Este americano não quer passear com um cachorro como um homem comum. Muito mainstream, como dizem do outro lado do Atlântico. Por isso, preferiu confiar esta tarefa ao seu zangão, ao qual está apegado ao seu cachorro. Enquanto isso, o mestre está sentado em silêncio na floresta, tomando um gole de sua bebida. Essa preguiça, aliada a uma certa engenhosidade, não parava de dar ideias aos internautas, principalmente durante o confinamento. Ressalta-se, porém, que a situação se degenerou rapidamente, pois o drone escapou do controle do piloto, ganhando altura e levantando consigo o filhote. Algumas pessoas falam sobre truques e efeitos especiais, porque um drone desse tamanho não pode levantar um cachorro. Esperamos que essas suspeitas tenham fundamento e que o animal esteja bem de saúde. Em um parque natural chinês, um grupo de tigres abateu um drone enquanto os filmava. Motivados por seu instinto predatório, esses tigres siberianos devem ter visto um pássaro comestível neste objeto voador. Naturalmente, eles o perseguiram, conseguiram pegá-lo no ar e o jogaram no chão. O drone, que sofreu danos irreversíveis, começou a emitir fumaça, o que acabou assustando os gatos. As imagens do ataque foram recuperadas pela equipe do parque animal. Poucas pessoas ficam felizes em serem filmadas por um drone sem seu consentimento. Essa jovem, aparentemente, é a exceção que confirma a regra. O drone filmava um grupo de amigos se divertindo no parque de um lindo castelo. Sentindo a câmera, essa jovem sai de seu caminho para ser filmada, fazendo uma série de caretas enquanto dá um passo para trás para entrar no campo da câmera. Você vai acabar mergulhado em uma fonte, oferecendo a si mesmo um quarto de hora de glória inesperada. Isso mesmo, é o fim do vídeo. Sinta-se à vontade para nos dar sua opinião sobre a sequência mais incrível nos comentários. Vejo vocês em breve para novas aventuras. Tchau. 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 Tchau.